Bom pessoal, estou chegando, 15 de outubro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Jornalista que perdeu mais de 10 quilos na cadeia é finalmente solto, mas está proibido de falar. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que contribui com o nosso canal. Lembrando que as nossas lives agora serão às quintas-feiras, às 19h, junto com a live do presidente. A live do presidente termina e a gente continua por aqui comentando, debatendo todo o assunto. Na madrugada desta sexta-feira, 15, Andressa Macedo, esposa do jornalista Wellington Macedo, usou suas redes sociais para divulgar uma ótima notícia. Andressa confirmou a soltura do jornalista que estava preso desde o dia 3 de setembro por determinação do ministro Alexandre de Moraes sob a acusação de supostamente incitar uma invasão ao Supremo Tribunal Federal STF disseminar supostas fake news. Wellington estava detido no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A decisão que resultou na liberação do jornalista impõe algumas restrições expostas por Andressa em sua publicação. O jornalista Wellington Macedo acaba de ser liberado da Papuda com tornozeleira eletrônica. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes constam algumas restrições, entre elas proibição de participação em redes sociais, proibição de conceder qualquer tipo de entrevista, proibição de receber visitas, escreveu ela. E eu acho da hora que esses caras são os mesmos que criticam o tal do AI-5, né? Dá pra você entender, gente? Dá pra você entender? Essas ações aqui são ações do AI-5. Mas esses mesmos ministros são os que criticaram o Eduardo Bolsonaro porque falou no AI-5, que inclusive consta como dispositivo ainda na nossa regra de lei. Estranho, né? O Wellington chegou a perder mais de 10 quilos na prisão, pois estava com problemas que o impediam de ingerir alimentos. Bom, tá aqui a matéria. Tem o vídeo da esposa dele. Eu não vou passar, gente, porque já tá descrito aqui o que foi... o que tá no vídeo, né? Senão fica repetitivo. É um vídeo curto, né? Ela fala justamente o que eu acabei de ler ali pra vocês. E agradece, né, as orações das pessoas que ajudaram. Bom, gente, uma coisa já começa a melhorar. Graças a Deus, o Wellington César sai da cadeia, volta pra casa. Tá certo que a restrição dele é uma restrição muito superior à restrição de criminosos, né? De traficantes, claro. Porque, claro, o Wellington César tem... é... é... é um... é alta periculosidade. Tem que estar de tornozeleira, não pode falar com ninguém, né? Se ele fosse traficante, criminoso, assaltante, essas coisas... não, não. Talvez a tornozeleira, no máximo, né? Mas poderia falar com todo mundo, aparecer em redes sociais, até ameaçar... Não teria problema nenhum. O problema é que como ele é um cara que... né? Opinião, essas coisas, aí... é contra a Constituição. Sabe como é que é, né? Enfim, é uma maravilha. Esse é o nosso Brasil, gente. E é como eu falei pra vocês. Os caras criticam dispositivos, mas usam as mesmas regras desses dispositivos para atacar as pessoas. É como a prisão do Daniel Silveira. Eles criticaram a lei de segurança nacional que usaram pra prender o cara, mas... É, acabei de dizer, né? Eles criticaram a lei de segurança nacional, mas na hora de atacar o Daniel Silveira, de prender o cara, usaram essa mesma lei. Esse é o nosso STF, gente. É o que eu falo pra vocês. Aqui é dois pesos, duas medidas. A incoerência, né? Os caras que dizem defender a Constituição são justamente os que atacam a Constituição, né? Quer dizer, vamos soltar o cara, mas ó, bico calado, que aqui é o regime totalitário. A gente vai soltar você, mas passa o zíper na língua, senão a gente bota você em cana de... É mais ou menos isso. Gente, tá aqui, infelizmente, esse é o nosso Brasil. A gente quer trazer uma notícia melhor, dizendo que o nosso STF agiu de acordo com a Constituição, que os nossos ministros estão honrando com a toga que usa, mas infelizmente não dá. Não dá. A gente até pode dizer que o nosso STF é uma maravilha, mas é da boca pra fora, né? Dá a boca pra fora, enfim. É, né? Mas, na verdade, a gente sabe que o nosso STF, não a instituição, os ministros que ali ocupam, são uma decepção ao nosso povo brasileiro. Na descrição, gente, Chave PIX conta bancária. Escolha o método, colabore com o canal e ajude o nosso canal. Lembrando, gente, não estou criticando a instituição. Estou criticando a ação de ministros que deveriam atuar em respeito a essa instituição. Falam que nós desrespeitamos a instituição. Não. Quem desrespeita as instituições são os ministros que agem fora do acordo do regimento, do próprio regimento da instituição. Fui.